voltando aqui a feira, olha que estudou com uma mulher linda, musa do Palmeiras, qual é o seu nome? Eu sou a Rafaela Lira, Rafaela Lira, mas você é bonita, mostra ela, mostra ela fala dos tipos que você tem também, que você falou Sim, sou campeã de fisiculturismo, 3 anos consecutivos, já participei do reality da sexy também e agora tem novos projetos, novos, quem sabe a Casa da Pimentinha está vindo aí agora e o trabalho com a revista mais bonita também, a capa aí, estamos conversando aí futuramente Muito legal esse trabalho, o Palmeiras da sexy, a gente sempre faz as capas, a nossa vida da revista sexy acompanha a sexy, muito legal Quem quiser te acompanhar tem uma revista social? Sim, me segue lá no Instagram, Rafaela Lira Oficial, tá galera? Isso, olha só, então ele vai fazer uma entrevista, que ele quer saber, eu acho que é comigo mesmo e ele quer saber, com os cremes, oi? Oi, com os cremes? Que que é? Isso, a gente vai falar aqui Vai, coloca logo Oi pessoal, nós estamos aqui na Beauty Pass 2019, essa velha de beleza maravilhosa E aqui tá eu e o Danilo Vascai Estamos causando aqui no palco da Clash Professional e é um prazer receber vocês TV Guarulhos, Jornal 1, é isso querido? Olha, que privilégio ter vocês aqui e olha a energia desse povo, cadê a energia? Cadê pessoal? Cadê pessoal? E ele quer saber a respeito desse spray Ele ouviu falar do spray Mega Hold e ele falou, que que esse spray tem de diferente, né? Que que esse spray, esse Red Spray tem que os outros Red Sprays não tem Então vamos primeiro falar pra você a diferença, depois nós vamos mostrar Primeiro, esse é um Red Spray que você não precisa lavar o cabelo retirado E ao contrário dos outros Red Sprays, ele fortalece o fio de cabelo Ele tem micro partidas de silicone encapsuladas que vão liberando o frio do cabelo E uma proteção também, uma mega fixação e uma ação anti-umidade Ou seja, se a pessoa molhar o cabelo, ela vai trazer ao efeito E o bacana é que a pessoa não precisa lavar o cabelo, ela vai pentear, tirar a fixação do Red Spray E deixar o cabelo hidratado, como se não tivesse aplicado nada no cabelo E ainda o cabelo fica hidratado, com brilho, macio Então é uma mega novidade, uma vantagem tecnológica Isso é top E o legal, sabe o que é legal? É o único spray que não precisa usar grampo Não precisa É tão forte que ele substitui o grampo Você consegue fazer um penteado aqui tetônico com o Geraldo Pasconcelos Sempre usa nem um grampo Isso é mega rosto Vamos fazer um teste? Vamos fazer? Deixa eu ver Vamos conseguir aqui um pouquinho Deixa eu pegar o microfone pra você Deixa eu pegar essa loirinha que lindo Ó Sobe aqui, é ao vivo Sobe aqui no cabarinho, rapidinho, rapidinho Vai lá, vai lá, recepciona ela TV Guarulhos, é isso aí, meu lindo O prazer é nosso O prazer é nosso O prazer é nosso A classe é sucesso, né? Jornal 1 TV Guarulhos Olha só essa loira Como é seu nome? Giovanna Campos Senta aí, vai fazer o teste ao vivo na TV Guarulhos Jornal 1 Vamos lá Olha só, olha o poder Gorete 1 Imprensa TV Guarulhos Rota aí Vai explicando, vai explicando, tá? Seguindo o microfone, vai Não precisa desculpa Gente, não vai precisar nem Não precisa nem de explicação, é ao vivo, é rápido. Só uma dica que eu vou dar pra todo mundo. O que tem dentro da embalagem de hairspray? Vocês sabem que dentro da embalagem de hairspray tem o gás e o líquido. Então você deve agitar pra você ter um produto projetado de forma correta. Porque senão você aperta, só sai o gás e o líquido não fica. E aí você pensa que vai acabar uma entupida ou coisa parecida. E o produto fica ali dentro. Então você deve agitar antes de aplicar. E também ele tem centímetros. Se você colocar muito em cima, molha. Vamos lá, Dinah Caetano. Olha o poder do Megahond. Ele tem jato seco. É o único que você vê que tem jato seco. Ele não vai danificar o seu produto. Vamos aqui no palco da Clás. Dinah fazendo a demonstração do poder do Megahond. Isso mesmo é Clás Cosméticos. Lembrando que esse produto tá apenas R$ 40,00 na nossa loja profissional. Olha o poder do Megahond. Palmas. Olha isso. Isso é Megahond. Dinah, agora se eu não gostei do penteado, porque tá lindo, não tá lindo? Ela não podia sair assim? Não. Tá lindo, amor. O que que eu posso fazer? Ela não gostou do penteado. Qual é a solução? Precisa lavar o cabelo? Põe ela aqui. Põe ela aqui pra lavar o cabelo. Não precisa. É rápido. Não precisa lavar o cabelo. Não gostou do penteado? É fácil. Olha o que acontece. Ó. 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 Olha só. Uou. Isso é Megahond. Apenas R$ 40,00 na nossa lojinha aqui ao lado do palco. Vamos ver. Isso é toque. Ó. Giovanna, você está normal de novo. Voltou a normal. Essa é a Giovanna que fez o teste. Tira foto pro amigo, tira foto do Megahond. Lembrando que esse preço de R$ 40,00. Vou comprar na lojas do Brasil inteiro. Não vai ser esse preço. É uma pop. Vou comprar na lojas do Brasil inteiro. Não vai ser esse preço. É uma pop.